Estão disponíveis a partir desta sexta-feira, nas contas correntes de municípios, estados e do Distrito Federal, os recursos referentes à oitava parcela do salário-educação. No total, o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação transferiu R$ 796 milhões. Somente em 2013 já foram transferidos quase R$ 7 bilhões. O salário-educação é destinado ao financiamento de programas voltados à educação básica e é recolhido de todas as empresas e entidades vinculadas ao regime geral da Previdência Social.